Olá gente, tudo bom com vocês? Eu tô aqui só pra atualizar mais uma vez pra vocês sobre a nova plataforma, que no caso é o site do Cinefy, aonde eu posto todos os meus vlogs, então tudo que eu assisto em live eu vou estar postando aqui, tá bom? Então como vocês podem ver, tipo, tem filmes de terror, tipo, sei lá, Dança ou Dança, Smallville, Dark, a trilogia do Batman, cara, Casa do Dragão, Hobbit, Motoqueiro Fantasma, Vingadores, Gato de Bota, Shrek, Harry Potter, Homem de Aço, Homem-Aranha, mano, tem muitas coisas, Velozes e Furiosos, e tudo isso, tipo, é num site aonde eu tô upando, sempre que eu assisto alguma coisa, eu sempre vou deixar salvo aqui, e o nome do site é Cinefy, tá bom? Então tem uma assinatura mensal, que é R$ 9,90, mas essa assinatura a gente serve somente pra manter o site, pra me ajudar como streamer. Então se você gosta do meu trabalho, se você gosta de acompanhar algumas coisas, se você não sabia que eu faço live assistindo algumas coisas e quer assistir junto comigo, eu vou deixar o link na descrição, sem contar que quase todos os dias eu tô upando sempre alguma coisinha lá, tá bom? Então, muito obrigada, de qualquer forma, e leia a descrição. Tchau. Mano, essa música fica na minha mente até hoje, cara. Muito prazer, quem fala é Vicky, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando em Crono, mano. Hakari Kindi, tá, Jujutsu Kaisen, cara de sorte, eu já nem vou enrolar muito, se embora que eu tô vendo aqui letra e voz, Crono Uyani, instrumental e side ST James. A massa, vai. Nossa, quem é isso, cara? Diferente. Parece um... E é bom, muito. Não, 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 não. Não conhece o Gojô, nessa aí você mentiu. É, garoto, parece que a sua casa caiu. Primeiramente, me diga por que tá aqui. Segundamente, a gente não morre enquanto conta pra mim. Terceiramente, não acredito, então tente de novo. E realmente quer que eu acredite que selaram o Satoru Goji. Suponhamos que é real, beleza, então vou é o plano. É só eu bater nos trouxa e roubar todos os seus pôs. Bota o fé, bota o fé, não pôr quando se quiser. Mas vocês vão cooperar comigo e fazer o que eu disser. A cara na moral. Seu mangá é um lixo. A vida é uma aposta, eu sou um milionista. A incerteza que a graça é seu merda. Do contrário, a vida não era bela. Luta não é questão de força pra mim. Amigos, ele olhou pra mim. Olha, olha o som. Não é questão de força pra mim. Só um pouquinho. Energia, né? Não existe final pra mim. Só segue o ritmo. Pra mim vai ser cash out. A aposta pra mim é banter. 777 no score. Pergunta como é que pode. No meu clube é só o Panta. Essa amiga eu sou um cara de sorte. Domínio expandido. Dança, dança enquanto a música toca. No seu nege é maldiçoada. Jack, 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 Quote. Seu, uh, um, 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 um. Se muita música toca. Doce, doce, doce. A força e sua vida. 777 eu tô com qualquer. A cara de sorte é um. Kirara? Não sei quem é Kirara? Mas eu menti pra você, eu achei foda seu desenho. Valeu falou. E eu sei que na realidade tem gente aqui. Então nesse momento fala. O que rolou? Panda, cê perdeu um peso, né? Então o cara se manca. Cê nem qualquer um, vejo cê é forte pra caramba. Mas ainda assim não aguenta minha pressão. Aguente em um milhão de fortes. Parece um chum de olhe da Lone. Cê não consegue lidar com a minha pessoa. É todos os minutos antes que cê morra. Por acabar, cê tá contido. Mas só te domine. Conseguiu de novo, cara. Entendi, cê não é forte. Gente, diz, eu sou só um cara de sorte. Só que a sorte tá batendo pra caralho. Botado é um burro pesado. Energia infinita jogando esse otário. Se meu tempo tá acabando. É que pode outra vez. É de ter. Virou cê gays. Se cê quer brigar com sucuna. Pode crer que eu não vou te segurar. Mas agora com o gojo de volta. Eu não sei se sua chance vai chegar. Se o estado é crítico, crítico eu também sou. Se é uma questão de sorte, a sorte tá me a favor. Então gelinho, seu assunto é comigo. Tem uma péssima notícia, caso não tenha entendido. Tô me expandindo. Dance, dance, enquanto a música toca. É que eu sou muito louco. Você deixa amaldiçoada. Jack, 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 pode. Eu não insisto que eu tô com o meu trabalho. Mano, Kirara quem é? Não entendi ainda nesse... Perdão, gente. Me perdoem. Kirara? Kirara? Vou botar assim na thumb. Kirara? Quem é? Kirara. Mas cara, cara, que música... Mano, que música boa. Ela teve vários estilos diferentes, entendeu? Tipo, uma coisa mais calma, tranquila. Outra coisa mais explosiva. Outra coisa e o refrão explode. E tipo, junta com a voz da Anne. Mano, ficou uma coisa espetacular. Eu não sei nem explicar, véi. A música ficou muito boa. Eu já vici de primeira, cara. Daquele jeitinho, como vocês sabem, que, mano, quando eu vici de primeira não adianta. Eu vou ficar escutando a música direto. Que música boa. Mano, parabéns, Crono. Parabéns, Anne. Mano, mandaram muito aqui. Parabéns à galera toda da produção aqui. Porque essa música, ela ficou muito boa, cara. Letra, Crono e a Anne, tá? Voz, Crono e Anne também. Mixagem e masterização por Lovely. Edição, Alu, Nitro, Dekat, Chan. Bicho pelo Inside. Tambinei pelo Zerado. Ilustração pelo AGTZ. E Legenda pelo Oi, Rola. Parabéns, galera. Vocês mandaram muito parabéns. Mano, que música boa. Vou deixar meu like. Vou me inscrever aqui, gente. Inscrever não, vou deixar meu like. Porque essa aqui mereceu muito, cara. Nossa. Nossa, que música boa. E ele é muito brabo, né, mano? Eu tô muito ripada. Quando eu conheci esse personagem, eu fiquei muito ripada pra ver ele em Jujutsu. Nossa, vocês não têm noção. E eu conheci pela música do Anissa, não me engano. Não foi, né? Que aí apareceram outras. Mas, cara, parabéns. Essa música tá muito viciante. Eu gostei demais. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.